Fala patrulheiros, hoje eu trago um vídeo cheio de spoilers da oitava temporada de Game of Thrones. Spoiler grande mesmo que eu quero comentar aqui com vocês pra saber o que vocês acham. Primeiro de tudo, eu vou explicar brevemente a origem dessas informações pra vocês entenderem e aí tirarem as próprias conclusões. Tinha um usuário no Twitter chamado Hogwar, eu até segui a ele porque ele tava postando várias fotos do set de filmagem. Essas aí são só algumas que ele publicou. Inclusive essas imagens mostram que alguns Dothraki farão parte do exército dos mortos. Porque como a gente pode ver, eles estão usando uma roupa de chroma key. Ou seja, na pós-produção eles vão fazer os zumbis a partir da roupa. E não são os White Walkers ali porque eles não são construídos do zero na edição. Eles não usam uma vestimenta de chroma key, só os zumbis. Vocês estão vendo aí que os atores que fazem os White Walkers realmente usam a roupa completa, a maquiagem completa, sem nada de chroma key. É só a textura da pele deles e a coloração dos olhos que é feita na pós-produção. Então são Dothraks. E o que a gente pode notar nas imagens é que nem todos estão vestindo a roupa verde por completo. Nem todo mundo tá com a roupa predominando no corpo todo. Alguns ainda estão com a vestimenta Dothraki por cima. Ou seja, vai misturar a aparência de zumbi com o visual Dothraki porque a transformação deles vai tá muito recente. Diferente de alguns outros Whites que é uma caveira pura, sem roupa, sem nada, porque esses provavelmente já existem há uns 500 anos, tipo esse aí da sétima temporada. Não tem roupa nenhuma nesse zumbi porque ele já deve existir há muito tempo. Então agora voltando ao usuário do Twitter, eu só queria comentar essa foto com vocês. Esse usuário, o Hogwarts, teve uma treta com o Watchers on the Wall que é um site gringo e é basicamente o site mais famoso de notícias de Game of Thrones. E aí, o Watchers on the Wall usou as fotos que ele tirou, aquelas imagens com os Dothraki zumbis que eu mostrei aqui pra vocês. E um dos editores do site, se eu não me engano, foi a editora-chefe que fez um comentário meio que tirando a credibilidade do Hogwarts a respeito dos spoilers. E nisso o cara obviamente não gostou e agora o Twitter dele não tá mais disponível. E era lá que ele postava as fotos. Eu não sei se ele desativou ou se ele só trocou o nome do usuário, mas não está mais disponível. E depois disso, ele tirou uma série de fotos em um álbum praticamente mostrando o que aconteceu com vários exércitos depois da batalha contra os White Walkers. Muito provavelmente é o resultado da batalha contra eles. Você pode ver nas imagens que o Hogwarts usou a marca d'água do Free Folk, que é uma comunidade lá do Reddit, e o Watchers on the Wall não usou essas fotos. Se você entrar lá no site, você não vai encontrar nenhuma notícia usando as fotos que o Hogwarts tirou. E assim, esse usuário praticamente provou que de alguma forma ele tem acesso à produção da série. Provou inclusive pro Watchers on the Wall. Vocês estão vendo agora algumas das imagens e ele fotografou tudo muito de perto, sabe? Diferente das outras fotos que tiram dos sets que é geralmente super longe do local da filmagem. Mas nessas imagens não. Ele tá no mesmo ambiente dos bonecos. E tem Imaculado, Dothraki, Os Cavaleiros do Vale, Os Nascidos do Ferro. Aí na descrição do vídeo eu vou deixar o álbum completo pra vocês conferirem caso queiram ver todas as fotos. Eu não vou mostrar tudo aqui porque algumas delas é bem explícita, então tá aí na descrição. E além dele ter divulgado essas fotos, ele também contou algumas coisas que vão acontecer nos episódios. Ele viu duas cenas sendo gravadas e basicamente a Melisandre vai enfrentar o Rei da Noite e tentar colocar os zumbis contra ele. Colocar os zumbis do Exército dos Mortos contra o Rei da Noite. E isso até que vai funcionar, mas não por muito tempo e no final ela vai ser derrotada. Bom, a gente sabe que a Melisandre conhece muitos feitiços, afinal ela já reviveu o John. Ela provavelmente tem 800 anos de idade, mas aparenta ter 30 e várias e várias vezes ela já falou que pode ajudar na luta contra os White Walkers. E ela também disse pro Varys que voltaria pra Westeros. A Melisandre desde o início da série fala sobre os White Walkers, sobre derrotá-los, sobre a luminífera que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E como se trata de magia, eu acredito que é sim possível colocar uma parte dos zumbis contra o Rei da Noite através dos feitiços. Então esse é um dos spoilers que o Hogwarts revelou, mas tem mais um. Ele também disse que o Jaime irá morrer nos braços da Brienne e isso é algo que eu acredito muito que pode acontecer. Afinal, o Jaime foi embora de King's Landing pra cumprir a promessa dele no norte. Então em algum momento ele vai acabar enfrentando os White Walkers. E uma coisa interessante nisso tudo é que o Jaime já falou na série que ele gostaria de morrer nos braços da mulher que ele ama. Isso foi durante uma conversa dele com o Bronn lá em Dorne. Então eu acho que isso é muito possível de acontecer na série. Inclusive há outras informações revelando que terá sim uma cena de luta envolvendo a Brienne e o Jaime no episódio 4. O próprio Watchers Underwall noticiou isso. Então esse poderia ser o episódio da morte do Jaime. Um White Walker poderia atacá-lo e ferir ele seriamente a ponto dele não sobreviver. E sabemos que a Brienne tem uma espada de aço valiriano. Ou seja, ela pode matar o White Walker que feriu o Jaime e depois socorrê-lo e assim aconteceria a cena dele morrendo nos braços da mulher que ele ama. No caso, essa mulher seria a Brienne. É assim que eu imagino. A causa da morte poderia ser qualquer outra coisa, mas eu acho que será assim por conta dos White Walkers. Se não for o caminhante mesmo, deve ser um zumbi. De qualquer forma, a Brienne deve estar perto dele no momento da morte. Então esse é o segundo spoiler que o Hogwarts revelou. E esse definitivamente eu acho que irá acontecer. Eu creio que no fundo o Jaime gosta sim da Brienne. Eles já tiveram uma aproximação muito grande, o Jaime já pulou na arena pra poder defendê-la do urso. E pela forma que a Cersei vinha tratando o Jaime, eu acho que é assim possível ele desenvolver um sentimento pela Brienne. Eu creio que muita gente ia gostar de ver isso acontecer. Por isso deixa aí nos comentários o que você acha dessa hipótese. E agora vem algo ainda mais interessante. Teve um outro usuário no Reddit que foi procurar no fórum roteiro, spoiler solto, qualquer coisa que tivesse essas mesmas informações que o Hogwarts revelou. Porque nos últimos meses apareceram um monte de scripts querendo ser verídico. E o cara encontrou. Esse outro usuário achou um mini roteiro referente aos episódios 3 e 5 que serão dirigidos pelo Miguel Sapotnik. Eu já falei bastante dele aqui no canal. Ele é o diretor perfeito pra cuidar dos episódios de batalha. E nesse mini roteiro dizia que a Melissandre vai enfrentar o Rei da Noite. E isso bate exatamente com o que o Hogwarts diz ter sido filmado. Ele falou lá que a Melissandre vai fazer os zumbis se voltarem contra o Rei da Noite. Então essas coisas que eu vou falar agora não foram divulgadas pelo Hogwarts. Foram procurar roteiros no Free Folk com base nos spoilers que o Hogwarts divulgou. E daí conseguiram encontrar esse mini roteiro dos episódios 3 e 5 que tem o mesmo acontecimento que o Hogwarts nos diz. No caso é esse spoiler da Melissandre enfrentar o Rei da Noite. Então isso poderia ser uma indicação de que esse mini roteiro é verdadeiro porque nele tem o mesmo spoiler que o Hogwarts nos deu. E sabemos que esse Hogwarts tem acesso a produção de alguma forma. Acho que deu pra entender né? Esse mini roteiro não foi publicado por ele. Ele foi encontrado no Reddit e o spoiler dele bate com as informações do Hogwarts. E é por isso que ele pode ser verídico. Então vamos ao conteúdo dele. Primeiro de tudo, a batalha em Winterfell vai acontecer no episódio número 3. E vai ter um confronto entre o Rei da Noite e o Jon Snow. E nessa luta o Jon vai perder a Garra Longa, a Espada de Aço Valiriano dele. Como ele vai perder, eu não sei. Só que agora é que começa a ficar tenso porque no quinto episódio o Tyrion trai a Daenerys e a Sansa morre por conta disso. Esse é só um pedaço das coisas que irão acontecer nos episódios 3 e 5. Tem mais spoilers, mas primeiro precisamos comentar a traição do Tyrion. Por tudo que a série mostrou até agora sobre o personagem dele, eu não acho que o Tyrion tem esse caráter de traição. Ainda mais ele que aceitou viajar com o Varys pra conhecer a Daenerys, apoiou ela e eles dois tem essa mesma ideia de quebrar roda. Então é quase sem Nexo aconteceu uma traição da parte dele pra ser a favor da Cersei. E o roteiro até dá o motivo da traição do Tyrion, mas pra mim continua sem Nexo porque olha só quais são os motivos. Basicamente o Tyrion vai trair a Daenerys porque ele vai ver que ela e o Jon vão perder a batalha porque os dragões são vulneráveis. Ou seja, o Tyrion tá pendendo pro lado que vai ganhar a luta contra os White Walkers. O lado que for vencer, ele vai. E aí a Cersei faz um acordo com ele pra fechar a região do Neck, que é basicamente uma divisa onde termina o norte e começa o sul. O cara que vazou as informações explica isso nos comentários do post. Lembrando que o link pra esse mini roteiro no Free Folk tá aí embaixo. Pra mim não faz o menor sentido o Tyrion trair, sério. Se a Daenerys que é a pessoa que tem dragões não pode derrotar os White Walkers, imagina a Cersei que tem só homens. Não faz sentido o Tyrion ir pro lado da irmã dele só porque ele acha que a Cersei teria mais chance de vencer. A chance de exterminar o exército de mortos é usando os dragões. Sim, eles são vulneráveis, mas não tão vulneráveis quanto os seres humanos. No episódio número 6 nós vimos como os zumbis foram facilmente mortos pelos dragões. Então se o Tyrion for trair a Daenerys pra ir pro lado da irmã dele, isso vai ter que ser muito bem explicado. Um motivo muito bom, porque primeiro que não é do feitio dele fazer isso. E ele é um cara inteligente, ele sabe que os dragões são seres mágicos mil vezes mais poderosos que os humanos. Como que a Cersei tem algo melhor a oferecer do que a Daenerys que tem dragões? É complicado. Opinem nos comentários sobre isso porque eu não creio que ele vai trair a Daenerys. Eu não posso descartar, mas eu acho muito difícil. Se acontecer, com certeza vão explicar e dar razões realmente justificáveis pra esse ato dele. Agora seguindo com o roteiro. Por conta dessa traição do Tyrion, a Sansa acaba morrendo porque a Cersei ordena que o Harry Strickland mate ela. Se você não tá sabendo, o Harry é o líder da Companhia Dourada que no caso será interpretado por esse ator que vocês estão vendo aí. A Cersei ordena que esse cara mate a Sansa. E nisso o Tyrion se arrepende do que ele fez. O usuário que vazou essas informações também disse que o Jon usará a Luminífera e que ela tá escondida lá na região do Altar de Inverno. Que eu até fiz vídeo aqui falando sobre ele. E o cara disse que os White Walkers guardam a espada lá. Agora, isso é outra coisa que não tem muito nexo. Porque pensa, pros White Walkers terem a Luminífera guardada além da muralha, é porque no meio da batalha o Rei da Noite conseguiu pegar a espada do Azor Ahai e depois fugir com ela. É a única explicação que eu vejo. No meio da batalha o Azor Ahai deixa os White Walkers pegarem a espada da mão dele e com isso os caminhantes fogem pra longe. Porque como o Rei da Noite poderia ter a Luminífera guardada se não for isso? Afinal, quem usou essa espada foi o Azor Ahai justamente contra eles. E o mais engraçado de tudo é que o Azor Ahai derrotou os White Walkers. Então ele derrotou o Rei da Noite, mas perdeu a espada? Tá vendo como é meio sem nexo? Você me derrota, mas eu pego a sua espada e fujo com ela? Como assim? E também tem uma outra coisa. A Luminífera não matou o Rei da Noite. Ela derrotou, mas derrotar é diferente de matar. Afinal, os White Walkers estão vivos até hoje. Então a gente não sabe se a Luminífera realmente é capaz de matar o Rei da Noite. Porque se ela for capaz, por que o Azor Ahai não matou ele 8 mil anos atrás? Por quê? Isso é outra coisa que não faz sentido. Então teriam que explicar tudo isso pra aí sim inserir a Luminífera na temporada. E segundo esse vazador, a Luminífera tá confiscada além da muralha. E aí o Jon iria lá pra poder pegar a espada e usá-la contra o Rei da Noite. E esses são os spoilers. Na descrição do vídeo tá o link pra vocês conferirem tudo. E eu sinceramente não acredito que o Tyrion vai trair a Daenerys. Não acredito que isso seja verdade. Afinal, isso são informações vazadas por outra pessoa. A questão é que uma parte dos spoilers bate com o que o Hogwart divulgou. Só que eu não acho que o Tyrion trai a Daenerys. Mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a traição dele. E especificamente sobre a Luminífera. Senão esse vídeo aqui vai ficar extenso demais. Outra coisa que tem nessas informações dos episódios 3 e 5. É que o Jon veste uma armadura Targaryen igual aquela que o Sorator Dane usou na Torre da Alegria. Onde o Jon arrumaria essa armadura? Eu não sei. Eu não sei se o Ned Stark trouxe elas pras criptas de Winterfell. Mas tá dizendo que o Jon vai usar essa armadura Targaryen. Outra coisa é que a Daenerys tá grávida sim. E eles terão um filho cujo nome não foi revelado. E o Jon e a Daenerys sobrevivem no final de tudo. Particularmente, eu não creio que isso irá acontecer. Eu posso estar enganado, mas eu só acreditei nos spoilers que o Hogwart nos deu. Que foi sobre o Jaime morrer nos braços da Brienne. E a Melissandre usar magia pra colocar os zumbis contra o Rei da Noite. Já esse pequeno roteiro dos episódios 3 e 5 eu não botei muita fé. Por mais que ele tenha o mesmo spoiler que o Hogwart revelou, eu não botei muita fé. Opinem nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Novamente falando, eu vou fazer um vídeo só sobre a traição do Tyrion. E um vídeo só sobre a Luminífera. Senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então aguardem que sairão mais vídeos sobre esses vazamentos. Um pra cada tema e bem mais detalhado. Me siga no Twitter se você quiser interagir melhor comigo. Porque lá é muito mais fácil de responder. Se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos. E até a próxima. E até a próxima.